Fala galerinha do YouTube, aí beleza? Hoje eu vou mostrar a vocês aqui, ó, a teoria aqui, como fazer o laqueamento em uma porta de madeira, né? E aqui, ó, vou mostrar aqui os produtos, que já foi, esse aqui já deu um ademão, mas eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro a gente usou aqui, ó, esse fundo, fundo nivelador pra madeira, né? Tava na madeira aqui, pra que a gente já usou aplicando o rolinho e o pincel. Depois a gente usou a massa acrílica, essa massa acrílica aqui, ó. Foi da massa acrílica, você vai usar aqui o Prime, ó, ou o PU ou o Universal, a gente usou isso, Universal. Depois a tinta, PU poliuletano, ó, tinta automotiva, da masa. E agora aqui, galera, ó, depois de um ademão de tinta, a gente catou, ó, tá vendo aí? Você vai catar usando essa massa aqui, ó, essa massa reparadora, para pequenos reparos. Depois é usar a lixa 320, lixar toda, ó, tá toda catada aí, que a gente catou. E lixar ela todinha aí das últimas demandas. E pro isolamento aqui, que usou papel de mascaramento, ó, você vai usar uma fita crepe, ó, pra deixar tudo isolado. Então é isso aí, galera. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Fica ligado que vem muita novidade por aí, né? E aí